Reparar 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 Cabeça 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 Triunfum 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 Pera 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Cotevelo 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 Fantasma 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 Acho 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 Abelha 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 Ventoso 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 Reparar reparar lio Cabeça Cabeça Triunfo Triunfo Pera Pera As vezes Cotevelo Cotevelo Fantasma Fantasma Acho Acho Abelha Abelha Ventoso Ventoso Gavita 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 Ordem 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 Fábula 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 Crescimento 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 Tomate 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 Esforço 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 Durante 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 Machucar 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 permanecer 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 reino 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 gavita gavita ordem fábula fábula crescimento crescimento tomate tomate esforço esforço durante durante machucar 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 permanecer 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 reino reino responsabilidade 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 morrer de fome 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 Advertir 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 Misturar 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 Sólido 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 Pegar 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 Azul 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 País 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 Estudioso 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 Furioso 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 Responsabilidade Responsabilidade Morrer de fome Morrer de fome Advertir Advertir Misturar Misturar Solidar Solidar Pegar Pegar Azul Azul País País Estudioso Estudioso Furioso Furioso Relâmpago 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 Tímido 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 Omenagem 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 Empurrar Joia 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 Inicial 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 Hipocrisia 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 Honestidade 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 Comparecer 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 Qualidade 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 Relâmpago Relâmpago Tímido Tímido Homenagem Homenagem Empurrar Empurrar Joia Joia Inicial 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 Hipocrisia Hipocrisia Honestidade Honestidade Comparecer Comparecer Qualidade 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 Vaidade 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 Urano 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 Ponto 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 Baneca 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 Confiança 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 Quer 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 Finum 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 Medio 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 Bolo 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 Romancista 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 Vaidade Vaidade Urano 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 Ponto Ponto Baneca Baneca Vrima Bias Bisa Can 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 Quer Quer Fino Fino Médio Médio Bolo Romancista Romancista Aumentar 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 Suave 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 Libra 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 Anel 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 Candidato 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 Supermercado 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 Amarbo 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 Completo 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 CROSTA 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 MODE 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 AUMENTAR AUMENTAR SUAVE SUAVE LIBRA LIBRA ANEL ANEL CANDIDATO 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 SUPERMERCADO 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 AMARBO 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 COMPLETO 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 CROSTA 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 MODE MODE CONTAGEM 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 CLIMA Clima Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Eutricidade 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 Presunção 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 Submarino 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 Persuadir 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 C farewell C hormonal Copo Pescaria 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 Imenso 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 Contagem Contagem Clima Clima Muito pequeno Muito pequeno Iltricidade Iltricidade Presunção Presunção Submarino Submarino Persuadir Persuadir Copo Copo Pescaria Pescaria Imenso 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 Camisola 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 Perada 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 Raso 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 Alegria 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 Batata 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 Nivelua 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 A principal A principal A principal A principal A principal Circunstância 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 Calamidade 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 Universidade 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 Camisola Camisola Parada Parada Raço Raço Alegria Batata Batata Divê-lua Divê-lua A principal A principal Circunstância Circunstância Calamidade Calamidade Universidade Universidade Esvaziar 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 Sorvete 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 Pesado 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 Rosa 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 Alimentação 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 Imagina Imagina Abóbora 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 Tempo 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 Triângulo 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 Coisa 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 Esvaziar 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 Pesado Pesado Rosa Rosa Alimentação Alimentação Imagina 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 Abóbora Abóbora Tempo 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 Triângulo Triângulo Coisa 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 Coxa 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 Ganho 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 restringir unicórnio unicórnio espero membro 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 chateado coxa coxa ganho ganho restringir restringir unicórnio 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 espero espero membro 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 instructivo chateado chateado retorna 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 Campeão 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 Armadilha 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 Olhar em volta 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 Robô 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 Base 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 Processo 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 Meal 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 Brilho 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 Problema 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 Retorna Retorna Campeão 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 Armadilha Armadilha Olhar em volta Olhar em volta Robô 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 Base 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 Processo 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 Mil 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 Brilho 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 Problema 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 Maio 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 Vulaibol 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 4 4 4 4 Sujeito 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 Prosperidade 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 Tráfego 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 Casar 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 Basquetebol 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 Um 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 Timor 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 Meio Maio Meio Vulaibol 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 Tráfego 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 Casar Casar Quers GOOD Basquetebol 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 Ou Um 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 Temer Timor Virar 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 Virtude 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 Interruptor 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 Vaso 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 Rejeitar 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 Aguarde 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 Quarta-feira 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 Borda 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 Porto 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 Caderno 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 Virar 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 Virtude Virtude Interruptor Interruptor Vazo Vazo Rejeitar Aguarde Aguarde Quarta-feira Quarta-feira Borda Borda Porto Porto Caderno Caderno Compromiso 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 Natureza Luva 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 Calça 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 Tozinhos 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 Entrada 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 Ansioso 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 Océano 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 Eterno Fundição 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 Compromisso Compromisso Natureza Natureza Luva Luva Calça Calça Palzinhos Entrada Entrada Ansioso Ansioso Oceano Oceano Eterno Eterno Fundição Fundição Bateria 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 Projeto 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 Proverência 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 Vaca 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 Vaca, pressa, 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 contato, contato, contato. Contato, escola, 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 escalar, escalar. Congelando, congelando, congelando. Congelando, ter, 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 ter. Bateria, bateria, projeto, projeto, reverência, reverência. Vaca, vaca, pressa, pressa, contato, contato. Escola, 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 escalar, escalar. Congelando, congelando. Congelando, ter, ter. Osso, urso, urso. 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 Reserva. 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 Exibição 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Sal sal salvem 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 Salve Desvaneça 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 Suspiro 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 Arte 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 Osso Osso Urso Urso Reserva Reserva Exibição Exibição Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Sal Sal Salve Salve Desvaneça 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 Suspiro 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 Arte 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 Recuperar 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 Senhora 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 Secretário 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 Estímulo 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 Pijamas 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 Biscoito 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 Simples 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 Corrente 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 Esticam 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 Armário 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 Recuperar 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 Cenoura Senhora Secretário 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 Estímulo 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 Pijamas 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 Esticam Esticam Armário Armário Peito 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Tireja Tireja Ceraja Ceraja Pombo 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 Freghete 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 Garganta 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 Scenario 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 colhaita túnel Alto, 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 peito, peito, bem-sucedido, bem-sucedido. Cereja, cereja, pombo, pombo, afroguete, afroguete, garganta, cenário, cenário, colheita, colheita, túnel, túnel, alto, alto, coelho, 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 transporte, 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 topino, 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 alta, 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 marinha, 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 Casaco 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 Realizar 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 Permissão 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 Elogio 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 Caos 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 Coelho Coelho Transporte Transporte Pepino Pepino Alta Alta Marinha 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 Casaco Casaco Realizar 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 Permissão 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 Elogio 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 Caos 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 Prever 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 Tradição 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 Morango 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 Morto 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 Farmacia Farmacia Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Trabalhador 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 Vantagem 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 Nublado 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 A rua A rua A rua A rua Prever Prever Tradição Tradição Morango Morango Morto 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 Farmacia Farmacia Desenho Animado Desenho Animado Trabalhador Trabalhador Vantagem 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 Nublado 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 A rua A rua Escriturário 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 Agência dos Correios Acontecer 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 Polegar 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 Coupa 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 Ovelha 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 Carteira 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 Choque 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 Colina 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 Folha 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 Escriturário Escriturário Agência dos Correios Agência dos Correios Acontecer Acontecer Pulgar Pulgar Culpa Culpa Ovelha Ovelha Carteira Carteira Choque Choque Colina Colina Folha 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 Nuvem 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 Sopa 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 Desprezo 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 Rus 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 Já 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 pintura 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 lirio 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 passageiro 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 balaia 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 romance 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 nuvem nuvem sopa sopa desprezo desprezo rude rude já 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 pintura pintura lirio lirio passageiro 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 balaia 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 romance 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 reliquia 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 presa 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 Resistente 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 Chato Chato Hostilidade 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 Fotógrafo 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 Violinista 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 Detectar 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 Educação 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 Leve 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 Relíquia 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 Presa Presa Resistente Resistente Chato 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 Hostilidade 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 Fotógrafo 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 Violinista 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 Detectar 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 Educação Educação Leve 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 Rápido 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 Regional Individual 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 Seguro 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 Nganância 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 Ombro 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 Dez 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 Transmissão 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 Criança 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 Coro 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 Semana 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 Rápido Rápido Individual Individual Seguro Seguro Ganância 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 Ombro Ombro Dez Dez Transmissão 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 Criança Criança Coro 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 Semana Semana Idiota 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 Era 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 Viazo 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 Biblioteca 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 Frio 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 Genela 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 Suéter 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 Universo 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 Noite 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 Comente 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 Idiota Idiota Era Viazo Viazo Biblioteca Biblioteca Frio 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 Genela Genela Suéter Suéter Universo Universo Noite Noite Comente Comente Perto 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 Aceita 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 Cuidado 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 Pumão 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 Cibonete 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 Fevereiro 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 Construção 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 Multidão 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 Porta 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 Método 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 Perto Aceita 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 Cuidado Cuidado Pumão 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 Cibonete 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 Fevereiro 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 Construção Monte Plata Cibonete São Pumão Sac friend de Método Vizinho 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 Banheiro 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Ciúmes 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 Melacia 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 Proveja 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 Documentário 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 Museu 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 Construir 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 Glória 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 Vizinho Vizinho Banheiro Banheiro A floresta A floresta Ciúmes Ciúmes Melancia Melancia Proveja Proveja Documentário Documentário Museu 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 Construir 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 Glória 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 Calçada 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 Curso Descarte 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 Cozinha 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 Pescador 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 Anacronismo 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 Revolução 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 Mente 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 Útil Calçada Calçada Recioso 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 Curso Curso Descarte Descarte Cozinha 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 Revolução Mente Mente Útil Útil 10.000 10.000 10.000 10.000 Conhecimento 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 Comida 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 Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Voar 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 Cerca 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 Espada 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 Galeria 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 Vocação 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 Cedo 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 Conhecimento 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 Comida 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 Loja de departamento Loja de departamento Voar Voz 对 Voé Vozes 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 Voze Vozes 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 Galeria Vocação Vocação Cedo Cedo Difícil 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 Culcar 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 Bravura 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 Quantidade 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 Partida 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 Patriotismo 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 Educado 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 A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Conher 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 Desgosto 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 Difícil 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 Colocar Colocar Bravura Bravura Quantidade Quantidade Partida Partida Patriotismo Patriotismo Educado Educado A final de semana A final de semana Colher Colher Desgosto Desgosto Pared 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 Adiante 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 Barco 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 Netro 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 Impulso 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 Bastão 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 Estômago 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 Metade 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 Veículo 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 Coruja 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 Parede Parede Aviante Aviante Barco Barco Netro Netro Impulso Impulso Bastão Bastão Estômago 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 Metade Metade Veículo Veículo Coruja 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 Caminhar 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 Microscópio 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 Cola 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 Temperatura 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 Gaspar Gaspar Gastar Gastar União 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 Crise 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 Escopo 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 Pinista 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 Bras 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 Caminhar Caminhar Microscópio Microscópio Cola 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 Temperatura Temperatura Gastar Gastar União 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 Crise Crise Escopo 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 Pinista Verrée Abunda 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 Lobo Religioso Religioso Suspeito 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 Definição 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 Compartilhar 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 Público 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 Cabelo 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 Origem 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 Solteiro 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 Agarrar Agarrar Lobo Lobo Religioso 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 Suspeito 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 Definição Definição Com Compartilhar Compartilhar Público Público Cabelo Cabelo Origem Origem Solteiro Solteiro Lançamento 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 Controversia 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 Guarda-chuva 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 Insistir 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 Garrafa 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 Deserto 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 Lixo 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 Quieto Quet-chu Queto Quieto 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 AWk Vem Gallum Gallum Gahlo Z報 Pedra 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 Lancemento Lancemento Controversia Controversia Guarda-chuva Guarda-chuva Insistir Insistir Garrafa Garrafa Deserto Deserto Lixo Lixo Quieto Quieto Galo 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 Pedra 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 Vestido 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 viagem sentir 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 resolver 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 juvenil 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 barato 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 cerco 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 abacaxi 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 Sobreviver Triste 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 Vestir Vestir Viagem Viagem Sentir Sentir Resolver Resolver Juvenil Juvenil Barato Barato Cerco Cerco Abacaxi Abacaxi Sobreviver 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 Triste 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 Molhado 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 Minhoca 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 Texta 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 collimato Texta Crítica 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 Exposição 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 Esfera 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 Cerveja 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 PONTA-P 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 Ataque 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 Mesa 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 Molhado Molhado Minhoca Minhoca Texta Texta Crítica Crítica Exposição Exposição Esfera Cerveja 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 Pontapé Pontapé Ataque Ataque Mesa 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 Classificação 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 Passado 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 Atrás 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 Fruta 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 Científico 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 Motorista Motorista Campo 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 Corredor 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 Tópico 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 Classificação Classificação Passado Passado Atrás Atrás Fruta Fruta Científico 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 Poema Poema Motorista Motorista Campo 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 Corredor 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 Tópico Tópico Coim Queimar 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 Abrir 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 Minuto 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 Anual 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 Irrave 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 Faca 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 Horizont 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 Mobilia 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 Complex 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 Nada nadar 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 queimar queimar abrir abrir minuto minuto anual anual errado errado faca faca horizonte horizonte mobília mobília complexo complexo nadar 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 magia 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 literatura 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 Médico 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 Interesse 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 Gosto 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 Bahia 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 Ocupado 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 Alegre 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 Fome Ganso 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 Magia 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 Literatura Literatura Médico 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 Interesse 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 Gosto 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 Bahia 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 Ocupado 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 Alegre 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 Fome Fome Banho Ganso 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 Banho 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 Rocha Roche Roche Sva 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 RENASCIMENTO 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 OBSTACULO 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 TECHNOLOGIA 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 GRATO 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 Felicitar 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 Onda 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Banho Banho Rocha Rocha Sofá Sofá Renascimento Renascimento Obstáculo Obstáculo Tecnologia 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 Grato 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 Felicitar Felicitar Onda 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Filha 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 Pesguo 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 Lábio 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 Retínio 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 Gatinho Luta 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 Seis 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 Forno 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 Primeiro 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 Filha Filha Pesgo Pesgo Lábio Lábio Falcão Falcão Lápis Lápis Gatinho 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 Luta 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 Seis Seis Forno 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 Primeiro 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 Frequent Frequentemente 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 Inverno 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 Dinheiro 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 Símbolo 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 Escrever 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Bárbaro 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 Tigela 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 Modelo Modelo Inverno Inverno Dinheiro Dinheiro Símbolo Escrever Escrever Sala de aula Sala de aula Bárbaro Bárbaro Tigela Tigela Oito 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 Oficial 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 Mão 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 Avinsoi 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 Bussola 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 Sanduíche 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 Beira 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 Caro 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 Louco 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 Ver 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 Oito Oito Oficial Oficial Mão Mão Abençoe Abençoe Bussola 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 Sanduíche Sanduíche Beira Beira Car Car Cara Car Loco 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 Louco Ver 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 Caverna 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Truque 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 Consciência 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 Resposta Semáforo 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 Curar 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 Rotina 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 Ambição 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 Espaço 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 Pesar 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 Caverna Caverna Cussar Arranhão Cussar Arranhão Truque Truque Consciência Consciência Semáforo Semáforo Curar Curar Rotina 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 Ambição 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 Espaço Espaço Pesar Pesar collimitar Exemplo 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 оже Ódion 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 Grosso 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 Irmã 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 Aip 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 Vampiro 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 Elegância 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 Enigma 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 Temporada 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 Infância 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 Exemplo Exemplo Ódio Ódio Grosso Grosso Irmã Irmã Aipo Aipo Vampiro Vampiro Elegância Elegância Enigma Enigma Temporada Temporada Infância Infância Tia 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 Maio 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 Perder Osso 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 Andorinha 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 Perdoar-se 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 Laboratório 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 Po 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 Transportar Transportar Gabinete Tia Tia Maio Maio Perderes Perderes Osso Osso Andorinha Andorinha Perdoar Perdoar Laboratório Pó Pó Transportar Transportar Gabinete Gabinete Órgão 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 Movimento 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 Inferior 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 Incuir 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 Do 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 Vinho 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 Capaz 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 Amarelo 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 Experiência 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 uralha 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 órgão órgão Movimento Movimento Inferior Inferior Incluir Incluir Dom Vinho Vinho Capaz Capaz Amarelo Amarelo Experiência Experiência Orelha Orelha Sonolento 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 Sede 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 Maçã Maçã Detalhe 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 Ative 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 Unánime 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 Claro Colar 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 Polgava 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 Pulgada Amizade 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 E o tronicum E o tronicum E o tronicum E o tronicum Sonolento 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 Sede Sede Maçã Maçã Detalhe Detalhe Ativo Ativo Unânime 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 Clar Clar Polgada Polgada Amizade Amizade E o tronicum E o tronicum Chapéu 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 Preto 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 Remédio 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 Homem Convenção 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 buraco 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 ajuda 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 esquema 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 cantar 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 desistir desistir perece 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 chapéu chapéu preto preto remédio remédio convenção convenção buraco 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 menino Desistir Parece Parece Divertido 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 Advogado 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir amostado Pedir amostado Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Média 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 Função 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 Golpe 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 Asnu 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 Porão 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 Pensar 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 Divertido Divertido Advogado Advogado Pedir emprestado Pedir emprestado Quadro negro Quadro negro Média Média Função Função Golpe Golpe Asno Asno Porão Porão Pensar Pensar Inventar 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 Rosa 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 Compositor 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 Condutor 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 Preconceito. Cricatura. 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 Receber. 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 Sair. 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 Altura. 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 Dezembro. 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 Inventar. 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 Rosa. Rosa. Compositor. Compositor. Condutor. 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 Preconceito. Preconceito. Cricatura. Cricatura. Receber. Receber. Reconcedito. Exнюis. Reconcerto. Receber. Receber. Dezembro Economia 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 Biogum 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 Explicação 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 Motivo 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 Telefone 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 Quente 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 Evolução 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 Melão 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 Ciência 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 Existência 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 Economia Economia Biogum Biogum Explicação Explicação Motivo Motivo Telefone Telefone Quente Quente Evolução Evolução Melão Melão Ciência Ciência Existência 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 Bruxa 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 Seu bodes Seu bodes Seu bodes Seu bodes Conte uma mentira 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 Val 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 Vale Avião 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 Redação 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 Influência 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 Sul 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 Saia 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 Cobertura 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 Bruxa Bruxa Seu 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Vale Vale Avião 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 Redação Redação Influência Influência Saia 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 Cobertura Cobertura Domingo 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 Lagoa 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 Precisar 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 Pão 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 Descasca 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 Sexta-feira 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 Três 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 Ruga 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 Segui 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 Abril 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 Domingo 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 Lagoa 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 Precisar 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 Pão 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 Descasca 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 Sexta-feira 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 Três Três Ruga 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 Cego Cego Abril Abril Estante 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 Da pele higiênico Da pele higiênico Da pele higiênico Da pele higiênico Passar 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 Contraste 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 Selecionar, 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 Prática, Prática, Prática. Prática, Diamante, 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 Aeroporto, 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 Unicum, 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 Seu, 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 Estante, Estante, Tapele Higiênico, Tapele Higiênico, Passar, 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 Contraste, Contraste, Selecionar, 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 Prática, Prática, Diamante, 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 Aeroporto, Aeroporto, Unicum, Unicum, Seu, 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 Plutão, 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 De Várias, de várias de várias de várias serviço 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 afeição 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 carro 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 ouro 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 parque parque pogada 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 historiador 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 ler 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 Plutão Plutão de várias de várias de várias serviço 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 afeição afeição carro 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 ouro 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 parque parque Ler de cada de cada de cada historia orro historiador ler ler Cair, continuar, 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 serpente, serpente, serpente. Balanço, 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 balanço. Próprio, Próprio, Próprio. Próprio, Policial, Policial, Policial. Ninho, 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 Ninho. Adulto, 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 Adulto. Ech, Ech, Ech. Ingrim, Ingrim, Ingrim. Juiz, 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 Juiz. Continuar, 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 serpente, serpente, balanço, balanço. Próprio, Próprio, Policial, Policial, Ninho, Ninho. Adulto, 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 R, R, Ingrim. Ingrim, Juiz, 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 Vermelho, 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 Vermelho. Coração, 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 Coração. Primavera 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 Nariz 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 Concha 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 Trancar 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 Verbeiro 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 Acima 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 Globo 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 Orama 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 Vermelho Vermelho Coração Coração Primavera Primavera Nariz Nariz Concha Concha Trancar Trancar Verbeiro Verbeiro Acima Acima Globo Grama Grama Piscina 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 Preocupado 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Quinto 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 Registro 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 Navio 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 Falhou 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 Cachecol 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 Psicologia Psicologia De praia De praia De praia De praia Piscina Piscina Preocupado Preocupado Ouvir por acaso Ouvir por acaso Quinto Quinto Registro 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 Navio Navio Falhou Falhou Cachecol Cachecol Psicologia 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 De praia De praia De praia Cessar 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 Propaganda Contemporâneo 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 Pato 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 Política 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 Bode 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 Alface 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 Visão 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 Apartamento 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 Colômetro 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 Cessar 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 Propaganda Contemporâneo Contemporâneo Pato Pato Política Bode Bode Alface Alface Visão Visão Apartamento Apartamento Gato 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 Largo 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 Livro 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 Despesa 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 Sozinho 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 Decorar 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 Dorido Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Motocicleta 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 Criativo 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 Gato Gato Largo Largo Livro Livro Despesa Despesa Sozinho Sozinho Decorar Decorar Dorido Dorido Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Motocicleta 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 Criativa Criativo Criativo Camada 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 Lenço 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 Darfo 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 Juntes 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 Sábado 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 Bom 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 Som Soldado 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 Dragão 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 Só 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 Fantasia 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 Camada Camada Lenço Lenço Garfo Garfo Junte-se 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 Sábado 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 Bombear 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 Soldado 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 Dragão Dragão Só Só Fantasia 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 Estalar 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 Adoração 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 Escolher 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 Cinzento 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 Palco 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Chevoso 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 Aritmética 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 Netação 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 Unha 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 Estalar Estalar Adoração 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 Escolher 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 Cinzento Cinzento Palco 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Chevoso 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 Aritmética 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 Teatro Teatro Pescoço 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 Estrada 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 Grosseiro 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 Procurar 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 Onec de neves Onec de neves Onec de neves Onec de neves Cidade 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 Pequeno 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 Estornauta 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 Tubarão 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 Teatro Teatro Pescoço Pescoço Estrada Estrada Grosseiro Grosseiro Procurar Procurar Bonec-de-neve 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 Cidade 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 Pequeno 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 Astronauta Astronauta Tubarão Fresco Fresco Lixo 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 Polar corda Polar corda Polar corda Polar corda Casa de fazenda Casa de fazenda Casa de fazenda Casa de fazenda Plástico 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 Padronizar 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 Hoje em dia 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 Cerebro 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 professor estádio 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 fresco fresco lixo lixo colar corda colar corda casa de fazenda casa de fazenda plástico padronizar padronizar hoje em dia hoje em dia cérebro cérebro professor professor estádio estádio sala de jantar 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 colfinho colfinho Cofinho Cofinho Agosto 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 Limitar 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 Atividade 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 Superar 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 Engenheiro 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 Restejar 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 Embrir Embrir Emergir Embrir Embrir Derramar 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 Sala de jantar Sala de jantar Colfinho Colfinho Agosto Agosto Limitar Limitar Atividade Atividade Superar Superar Engenheiro Engenheiro Restejar Restejar Emergir Emergir Derramar Derramar Son 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 Difícil 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 Escova Dental 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 Nutrição Toalha 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 Igreja 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 Picante 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 Onça 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 Especial 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 Som Som Difícil Difícil Escova Dental Escova Dental Calendário 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 Nutrição Nutrição Toalha Toalha Igreja 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 Cristão Slav Onça Especial 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 Vésibol 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 Elementar 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 Pica-pau 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 Tigre 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 Pavaria 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 Centímetro 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 Padeiro 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 Horror Relaxar 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 Ampla 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 Vésibol Vésibol Elementar Elementar Pica-Pau Pica-Pau Tigre Tigre Padaria Padaria Centímetro Centímetro Padeiro Padeiro Horror Horror Relaxar Relaxar Ampla Ampla Habilidade 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 Transmitir 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 Destruir-se 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 Acidente 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 Queixo 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 Restaurante 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 Casamento 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 Exercício 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 Resistência 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 Palha Palha Habilidade Habilidade Transmitir Transmitir Destruir-se Destruir-se Acidente Acidente Queixo Queixo Restaurante Restaurante Casamento Casamento Exercício Exercício Resistência Resistência Palha Palha Salto 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 Provista Provista Foto 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 Mosca 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 Puxares 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 Torta 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 Chileira 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 Torção 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 Salto Salto Chá Fita Fita Provista Provista Foto Foto Mosca Mosca Puxares Puxares Torta Torta Chaleira 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 Torção Torção Friado 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 Piquenique Pique-nique 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 É sufrão É sufrão É sufrão É sufrão Cientista 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Sobrinho 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 Curiosidade 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 Implorar 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 Lançar 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 Tolete 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 Feado 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 Pique-nique Pique-nique Acefrão 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 Cientista Cientista Em linha Rita Em linha Rita Sobrinho Sobrinho Curiosidade Implorar Implorar Lançar Lançar Toilete Toilete Lavo 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 Conveniência 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 Cheveiro 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 Negrau 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 Conforto 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 Evitar 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 Nevado 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 Soberençalha 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 Lago 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 Sombrio 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 Lavo Lavo Conveniência 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 Cheveiro Cheveiro Negrau Negrau Conforto Conforto Evitar 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 Nevado Nevado Soberençalha Soberençalha Lago 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 Sombrio 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 Março 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 Desastre 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 Frase 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 Porcento 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 Fócon 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 Fogo 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 Presidente 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 Acertar 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Músico 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 Março Março Desastre Desastre Frase Frase Porcento Porcento Fócon Fócon Fogo Fogo Presidente Presidente Acertar Acertar Cartão Postal Cartão Postal Músico Músico Cama 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 Profundo Isca 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 Instinto 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 Máximo 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 Conduzir 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 Comando 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 Proteger 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 janeiro maconha cama profundo isca instinto máximo máximo conduzir comando 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 proteger janeiro 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 bem-estar bem-estar tênis de mesa tênis de mesa tênis de mesa pausinho 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 Borboleta 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 Coragem 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Mágico 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 Enveja 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 País 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 Prosa 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 Bem-estar Bem-estar Tênis de mesa Tênis de mesa Pauzinho 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 Borboleta Borboleta Coragem Coragem Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Mágico 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 País Prosa Prosa Gentil 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 Acreditam 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 Joalharia 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 Ser bom para 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 Minguem 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Velho 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 Ginásio 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 Alma 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 Adicionar 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 Gentil Gentil Acreditam 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 Joalharia 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 Ser bom para Ser bom para Ninguem 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes VELHO 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 GINÁSIO GINÁSIO Luc unsafe De GINÉCIO De Real Diário Corpo de Bombeiros Lidar com Lidar com Lidar com Discernimento 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 Talento 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 Fortuna 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 Herditariedade 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 Longe 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 Lua 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 Impressão 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 Diário Diário Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Lidar com Lidar com Discernimento Discernimento Talento Talento Fortuna Fortuna Herditariedade Herditariedade Longe Longe Lua Lua Impressão Impressão Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Hora 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 Alto 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 Hora Colocar Hora Lugar Colocar Hora Colocar Hora Colocar Hora Colocar Violino Helicóptero 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 Mistério 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 No grito No grito No grito No grito possível repousa 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 lugar colocar lugar colocar hora hora alto alto geladeira geladeira violino violino helicóptero helicóptero mistério 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 no grito no grito no grito no grito possível possível repousa 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 arrepender-se 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 conflito 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 Evou 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 Justiça 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 Rhinoceronte 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 Hipopótamo Permitir Permitir Promessa 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 Rio 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 Min 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 Arrepender-se 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 Conflito 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 Avô Avô Justiça Justiça Rhinoceronte Rhinoceronte Hipopótamo Hipopótamo Permitir 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 Promessa Promessa Rio Rio Min 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 Excelente 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 entrega 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 mamãe 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 piloto 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 teoria 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 mito 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 propósito 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 RAT 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 ESTUT 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 BRAVO 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 EXCELENTE EXCELENTE Entrega Entrega Mamãe Mamãe Piloto Piloto Teoria Teoria Mito Mito Propósito Propósito Rato Rato Estuto Estuto Bravo Bravo Ponte 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 Cinco 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 Tepagaio 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 Formiga 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 Fácil Conhecer 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 Leite 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 Curva 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 Necessário 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 Ponte Ponte Cinco Cinco Tapagaio Tapagaio Formiga Formiga Perigoso Perigoso Fácil 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 Conhecer 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 Leite Leite Curva 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 Necessário 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 Introduzir 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 Ocultar 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 Aperto 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 Escorregar 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 Dia 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 Favor 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 Cigar 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 Fígado 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 Terra 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 Passeio 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 Introduzir Introduzir Ocultar Ocultar Aperto Aperto Escorregar Escorregar Dia Dia Favor Favor Cigarra Cigarra Fígado Fígado Terra Terra Passeio Passeio Tio 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 Há o controle 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 Cortesia Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Fadiga 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 Pessoa 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 Espírito 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 Pia 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 Sagrado 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 Únibus 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 Tio Tio Ao controle Ao controle Cortesia Cortesia Nave espacial Nave espacial Fadiga 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 Sagrado Sagrado Ônibus Ônibus Fluxo 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 Um mercado Um mercado Um mercado Tensão 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 Pé 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 Feliz 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 Deslizado Deslizado Deslizar Deslizar Bif 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 Solo 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 Linha 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 fluxo um mercado tensão pé pé feliz feliz deslizar deslizar bife bife solo solo linha linha pinhasco pinhasco chave 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 trabalho Trabalho, 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 giz, 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 giz. Enrelo, 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 limpar, 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 limpar. Júpiter, Júpiter, Júpiter. Surpresa, 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 Surpresa. Fábrica, Fábrica, Fábrica. Estufa, Estufa, Estufa. Função, Função, Função. Chave, Chave, Trabalho, Trabalho. Giz, 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 giz. Enredo, enredo. Enredo. Limpar Limpar Júpiter Júpiter Surpresa Surpresa Fábrica Estufa Estufa Função Estrangeiro 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 Centro 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 Cobertor 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 Trimestre 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 Mucanismo 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 Caridad 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 Recomendar 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 Civilização 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 Dirigir 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 Dormir 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 Estrangeiro-me Estrangeiro-me Centro-me Centro-me Cobertor Cobertor Trimestre Mecanismo Mecanismo Caridade Caridade Recomendar Recomendar Civilização Civilização Dirigir Dirigir Dormir Dormir Resumo 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 Calção 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 Respeito 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 Beleza 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 Castanho 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 Sentar 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 Agricultor 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 Pompa 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 Olho Resumo Resumo Calção Calção Respeito Respeito Beleza Castanho Castanho Sentar Sentar Agricultor Agricultor Pompa Olho 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 Cheio Cheio Carne 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 Documento 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 De volta De volta. De volta. De volta. Dancerino. 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 Inplegência. 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 Antigo. 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 Feio. 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 Espelho. 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 Desenhar. 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 De volta, de volta, dançarino, dançarino, inteligência, inteligência, antigo, antigo, feio, feio, espelho, espelho, empresa, empresa, desenhar, desenhar, branco, 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 demitir-se, 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 uniforme, 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 vela, 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 impor, 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 limão, 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 inferno, 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 pánico, 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 rã, 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 Olhe para Olhe para Olhe para Branco Branco Demitir-se Demitir-se Uniforme Uniforme Vela Vela Impor Impor Limão Limão Inferno Inferno Pânico Pânico Rá Rá Olhe para Olhe para Tormentoso 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 Cansado 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 Guarda 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 Emoção 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 Sobre 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 Outono 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 Pirâmide 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 Olhar 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 Verão 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 Negligenciar 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 Tormentoso tormentoso Cansado Cansado Guarda Guarda Emoção Emoção Sobre Sobre Outono Pirâmide Pirâmide Olhar Olhar Verão Verão Negligenciar Negligenciar Seco 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 Pol 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 Violento 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 Meteor 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 Costela 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 Mãe 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 Conquista 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 Pipa 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 Privilegio 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 Cu 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 Polo Violento Violento Meteor Meteor Costela Costela Mãe Mãe Conquista Conquista Pipa Pipa Privilégio Cubo 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 Gerite 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 Gerir Arquiriz 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 Dois 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 Sujo 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 Tradicional Tradicional Criatura 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 Atriz 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 Cantores 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 Rompas 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 Gerir Gerir Arquiriz Arquiriz Dois 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 Sujo 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 Tradicional Tradicional Criicar Criar 가�gões Camar Criar Camar 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 CANTOR ROMPAS ROMPAS SETEMBRO 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 PREPARAR 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 DANIFICAR 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 BONE 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 QUEIJO COMÉDIA 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 AUTOR 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 PANELA PANELA ARREGRA REGRA 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 BRIGO 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 SETEMBRO 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 COMÉDIA 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 AUTOR 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 PANELA 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 REGRA 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 PREMITE PREGO 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 TOCAR 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 Toco TOCAR Faço 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 Plantar 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 Estacionamento 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 Importante 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 Importante. Leão. 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 Sobrevivência. 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 Chão. 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 Germe. 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 Teto. 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 Tocar. 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 Faço. Faço. Plantar. Plantar. Estacionamento Estacionamento Importante Importante Leão Leão Sobrevivência Sobrevivência Chão Chão Germe Germe Teto Teto Transbordar 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 Segredo 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 Corvo 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 Troca 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 Fraco 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 Corvo Corvo Carro Corvo Corvo Com Corvo 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 Revelar, 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 legal, 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 nativo. Nativo 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 Mueva 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 Transbordar Transbordar Segredo Segredo Corvo Corvo Troca Troca Fraco Fraco Tumulto Tumulto Revelar Revelar Legal 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 Nativo 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 Mueva 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 Propor 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 perna 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 herói 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 campanha 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 frustração 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 prata 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 mentega mentaiga 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 Lacuna 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 Lora 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 Honra Incomodar 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 Propor Propor Perna Perna Herói Herói Campanha Campanha Frustração Frustração Prata Prata Manteiga 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 Lacuna Lacuna Honra 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 Incomodar 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 Quadra 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 Garçonete Abelir 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 Instrumento 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 Umidade Cozinhar 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 Enteleto 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 Boca 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 Lindo Lindo Quadra Quadra Pardal 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 Garçonete Garçonete Abelir Abelir Instrumento 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 Umidade Umidade Cozinhar Cozinhar Enteleto 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 Boca 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 Lindo 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 Arquiteto 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 Hábito 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 Fácto 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 Etoile 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 Discutir 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 Lento 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 Cinto Cinto Sinto Sinto Antepassado 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 Significar 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 Arquiteto Arquiteto Hábito Hábito Facto Facto Atual Atual Discutir Discutir Lento Lento Carpinteiro Carpinteiro Sinto Sinto Antepassado Antepassado Significar Significar Quadrado 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 Manhã 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 Justa 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 Rápoles 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 Rítmo Ritmo 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 Pesadelo 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Febre 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 Avô 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 Quadrado Quadrado Manhã 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 Justa Justa Repolho Repolho Ritmo 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 Pesadelo 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 Em breve Requeaprès Em breve Meio ambiente Meio ambiente Febre 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 Cartairo Mar 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 Sonho 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 Monotonia 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 Balão 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 Aluguel 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 Juquita 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 Ainda 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 Tartaruga 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 Cartairo Cartairo Mar Mar Sonho Sonho Monotonia Monotonia Balão Aluguel Aluguel Alcance Alcance Joquita Joquita Ainda Ainda Tartaruga Tartaruga Tesouras 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 Espiar 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 Segundo 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 Camisa 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 Pai 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 Cavalo 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 Espiral 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 Período de Férias Péu Péu Tesouras Tesouras Espiar Espiar Segundo Segundo Camisa 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 Pai Pai Cavalo Cavalo Espiral Espiral Ângulo 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Péu Péu Lugas 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 Cebola 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 Chaminé 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 Worden up, Worden up, Blitz, 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 papel, 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 desafio, 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 grau, 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 destino, 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 Tulipa, 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 Ligás, Ligás, Cebola, Chaminé, Chaminé, Guarden up, Guarden up, Blitz, 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 papel, papel, Desafio Desafio Grau Grau Destino Destino Tulipa Saúde 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 Despertar 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 Galinha 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 Afetar 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 Dentista 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 Laranja 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 Fium 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 Terça Terça Alfa-yat 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 Desgraça 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 Saúde Saúde Despertar Despertar Galinha Galinha Afetar Afetar Dentista Laranja 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 Filme Filme Terça Terça Alfa-yat 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 Desgraça Desgraça Ilfante 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 História 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 Camelo 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 Rabo 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 Conta 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 Voz 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 Diabo 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 Importar 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 Foga 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 Portão 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 Elefante 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 História História Camelo Camelo Rabo 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 Conta Conta Vos Voz Diabo 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 Importar 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 Foga 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 Portão 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 Lavar 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 Período 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 Toss 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 Vejo 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 Quiloroso 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 Lembrar Lembrar Irmão 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 Refúgio 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 Biografia 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 Estação 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 Período Período Tosse Tosse Vejo Vejo Quiloroso Quiloroso Lembrar Lembrar Irmão 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 Refúgio Refúgio Biografia Biografia Estação 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 Língua 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 Caixa Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Espaguete 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 Forte 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 touro 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 cisne 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 salada 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 enfermeira 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 vieta 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 animal 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 língua 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 caixa de correio caixa de correio caixa de correio espaguete espaguete forte 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 touro 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 cisne cisne salada salada vieta 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 m Animal, animal, perfeito, 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 explorar, 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 diferente, 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 guirson, 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 congelar, 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 superstição, 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 simpatia 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 sala de estar sala de estar sala de estar sala de estar fera 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 giste sera giste sera giste sera giste sera giste sera perfeito perfeito lua Girson Dirçom Congelar Congelar Substição Substição Simpatia Simpatia Sala de estar Sala de estar Fera Fera Giste cera Giste cera Fumaça 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 Balé 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 Fumaça Relógio Fumaça Fumaça Monumento Monumento Casamento 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 Livro Didático 1 Livro Didático 1 Livro Didático 1 Livro Didático 1 Relance 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 Sacrifício 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 Aranha 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 Vitória 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 Fumaça Balé Balé Relógio Relógio Monumento Casamento Casamento Livro didático Livro didático Relance Relance Sacrifício Sacrifício Aranha Aranha Vitória Vitória Toc 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 Všishe 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 Sábio 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 Convite 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 Escritório 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 Casa 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 Precioso 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 Agonia 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 Aroma 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 Arregua 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 Convite Convite Escritório Escritório Casa Casa Precioso Precioso Agonia Agonia Aroma Arrégua Arrégua Satisfeito 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 Tendência 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 Susto 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 Esquerda 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 sair sair treinador 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 efeito 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 independência 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 cura 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 Banheira 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 Satisfeito Satisfeito Tendência Tendência Susto Susto Esquerda Esquerda Sair 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 Treinador Treinador Efeito Efeito Independência Independência Cura Cura Banheira 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Corpo 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 Jovem jovem facilmente milho monopólio 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 personagem é normal é normal popt 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 em geral em geral corpo corpo jovem jovem facilmente 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 milho milho monopólio 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 é normal é normal terceiro 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 governo governo dor 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 ferramenta 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 Entrar 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 Wattes 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 Rico 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 Milha 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 Nação 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 Auditório Auditório Estilo 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 Governo Governo Dor Dor Ferramenta Ferramenta Entrar Entrar Wats Wats Rico Rico Milha Milha Nação Nação Auditório Auditório Estilo Estilo Inteligente 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 Folha Vidro Paz Paz Iconómico 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 Dimit 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 Limit Chilofon 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 Chuteiras 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 Adormecido 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 Dedo 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 Inteligente Inteligente Vidro Vidro Paz Paz Económico Económico Limite Limite Xilofone Xilofone Tênis 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 Chuteiras Chuteiras Adormecido Adormecido Dedo 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 Deficiência 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 Corre 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 Cânduru 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 Canguru Ceturno 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 Noção 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Liberdade 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 Dominária 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 Ambulância 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 Memória Deficiência Deficiência Corre Corre Canguru Canguru Saturno Saturno Noção Noção Desde há Desde há Liberdade Liberdade Dominária Dominária Ambulância Ambulância Memória Memória Banulho 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 Largura 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 Tratado 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 Propriedade 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 Sem Sem 100 100 Piscadela 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 Poção 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 Luxo 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 Nuivado 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 Novo 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 Banulho Banulho Largura Largura Tratado Tratado Propriedade Propriedade Sem Sem Piscadela Piscadela Coção Coção Luxo Luxo Nuivado Nuivado Novo Novo Arma 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 Do 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 Salt Saltar 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 Montanha 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 Artista 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 Profundidade 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 Atitude 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 Parceria 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 Falar 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 Murciaria 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 Arma 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 Quefanhoto Quefanhoto Saltar 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 Montanha 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 Artista Artista liyor Amo Desarmament Desarmament D wake au Estona Idade Legislation B Grosu Cross tardes Falar Morciaria Morciaria Caneta 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 Botão 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 Dente 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 Fortaleza 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 Família 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 Cultura 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 Generosidade 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 Solta 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 Garagem 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 Ovo 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 Caneta Caneta Botão Botão Dente Dente Fortaleza Fortaleza Família Família Cultura Generosidade 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 Solta Solta Garagem 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 Ovo Ovo Vizuyança Vizinhança 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 Urar 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 Mês 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 Espécis 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 Desajo 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 Gigante 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 Perseverança 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 Torcer 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 Resoluto 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 Violão 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 Vizinhança 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 Orar 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 Mês 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 Espécis Espécis Desajos 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 Tercer Resoluto Resoluto Violão Violão Barrera 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 Ficção 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 Acordado 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 Velozes 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 Poluits 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 Ganhar 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 Pin 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 Novembro 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 Máquina 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 Patrão 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 Darrera Darrera Ficção Ficção Acordado 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 Velozes Velozes Poluits 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 Ganhar 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 PING PING Novembro Novembro Máquina Máquina Patrão 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 Carimbo 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 Refeição 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 Julho 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 Aluna 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 Modéstia 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 Travesseiro 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 Cacê 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 Caracol 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 Nebuloso 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 Contudo 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 Carimbo Carimbo Refeição Refeição Julho Julho Aluna Aluna Modéstia Modéstia Travesseiro Travesseiro Café 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 Caracol 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 Nebuloso 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 Contudo 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 Fido do pé 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 Prejuízo Prejuízo Banco 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 Porco 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 Estema 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 Terrível 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 Ator 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 Primo 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 Sluitário 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 Pés 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 Dedo Pé Prejuízo Prejuízo Banco Banco Porco 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 Sistema 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 Terrível 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 Ator 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 Primo 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 Sluitário 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 Pés Pés Prevolescer 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 Diminuir 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 Residir 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 Lareira 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 Presente 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 Simbolizar 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 Secum 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 Século Quarto 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 Hamburger 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 Gravitação 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 Prevalecer Prevalecer Diminuir Diminuir Residir Residir Lareira Lareira Presente Presente Simbolizar Simbolizar Século 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 Quarto 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 Hamburger 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 Gravitação 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 Meia-noite 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 Doces 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 Década 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 Lenda 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 Todo Trombeta 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 Vício 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 Suco 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 Ocidental 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 Tapete 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 Meia-noite Meia-noite Doces Doces Década Década Lenda Lenda Todo Todo Trombeta 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 Vício Vício Suco 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 Ocidental 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 Tapete Tapete Opinião 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 Abaixo 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 Fazenda 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 Gênio 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 Prazer 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 Masculino 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 Ensolarado 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 Rapidez 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 Cantina Opinião Opinião Questionário Abaixo Fazenda Gênio Prazer 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 Masculino Masculino Ensolarado Rapidez Rapidez Cantina Cantina Músculo 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 Estrela 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 Gravata 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 Gravidade 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 Pente 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 Pumar 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 Cadeira 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 Reunir 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 Paixão Paixão Tornuzelo 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 Estrela Gravata Gravata Gravidade Gravidade Pente Pente Pumar Pumar Cadeira Cadeira Reunir Reunir Paixão Paixão Tornozelo Tornozelo Macaco 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 Sensato 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 O longum O longum O longum O longum Tarde 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 Desapontado 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 Pausa 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 Uvã 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 Explorador 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 Joelho 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 Macaco Macaco Sensato Sensato Longo Longo Tarde Tarde Desapontado Desapontado Semente Semente Pausa Pausa Uvã 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 Explorador 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 Joelho Joelho Poluição 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 Círculo 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 Dio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Server 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 Cometa 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 Capacete 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 Cintura 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 Lucura 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 Comum 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 Aplaudir 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 Poluição 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 Círculo Círculo Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Ferver 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 Cometa Cometa Temer Tio Parlo Cintura Cintura Lucura Lucura Comum Comum Aplaudir Aplaudir Castelo 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 Cheiro 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 Concentrado 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 Afiado 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 Dificuldades 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 Ervilha 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 Imaginação 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 Metunum 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 Famoso 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 Maçante 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 Castelo Castelo Cheiro Cheiro Concentrado 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 Afiado Afiado Dificuldades Dificuldades Ervilha 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 Imaginação Imaginação Metunum Metunum Famoso Famoso Maçante 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 Peru 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 Ilha 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 Perfissão 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 Apagador 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 Águia 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 Descente 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 Girafa 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 Ampliar 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 Comprimento 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 Aventura 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 Peru Peru Ilha Ilha Perfissão Perfissão Apagador Apagador Águia Águia Descente Descente Girafa Girafa Ampliar Ampliar Comprimento Comprimento Aventura Aventura Trem 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 Importam 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 Quinta-feira 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 Dificuldade 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 Sultrar 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 Placa 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 Metrol 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 Passatempo 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 Harmonia 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 Concurso 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 TREM TREM Importam Importam Quinta-feira Quinta-feira Dificuldade Dificuldade Soltrar Soltrar Placa Placa Meteor Meteor Passatempo Passatempo Harmonia Harmonia Concurso Concurso Grande 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 Kilograma 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 Cortina 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 televisão 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 cavalaria 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 mercúrio 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 cidade natal cidade natal cidade natal cidade natal e futuro e futuro e futuro e futuro e futuro quilograma 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 junho junho cortina 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 jard 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 televisão televisão cavalaria 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 Futuro Abraço 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 Lagarto 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 Raiva 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 Frango 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 Água 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 Fúria 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 Mapa 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 Livraria 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 Mil Corso Morro Corpo 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 sangue abraço abraço lagarto lagarto raiva raiva frango frango água fúria fúria mapa mapa livraria livraria parulhento sangue sangue fútbol 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 bombeiro vivo 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 amirent 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 golf 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 vênus 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 Célula 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 Ponto 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 Sembedoria 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 Futebol Futebol Bumbeiro Bumbeiro Vivo Vivo Almirante Almirante Golf Golf Vênus Vênus Repetir 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 Célula Célula Ponto Ponto Sabedoria 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 Surpreso 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 Outubro Mastigaço 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 Verde 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 Missão 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 Pleno 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 Baixo 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 Poder 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 Estúpido 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 Surprezo 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 Outubro Outubro Mastigaço Mastigaço Verde Verde Missão Missão Plano Plano Baixo Baixo Poder Poder Estúpido Estúpido Lucro Lucro Fundo 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 Escala 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 Cão Muito 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 Milagre 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 Deleitado 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 Refrigerante 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 Orgulhoso 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 Leva 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 Quase 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 Fundo Fundo Escala Escala Cão Cão Muito Muito Milagre 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 Deleitado 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 Refrigerante Refrigerante Orgulhoso 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 Lega Lega Quase Quase Desperdício 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 Questão 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 Veja 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 Elvo 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 Mês 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 Arranha Céu Arranha Céu Arranha Céu Arranha Céu Giro Giro Mártz 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 Arranha Mártz 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 Honesto. 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 Desperdício. Desperdício. Questão. Questão. Veja. Veja. Alvo. Alvo. Mês. Mês. Arranha seu. Arranha seu. Giro. Giro. Marte. Marte. Ao longo. Ao longo. Honesto. Honesto. Arranha seu. Arranha seu. Arranha seu. Arranha seu. Arranha seu. Abertura